Deve sair nos próximos dias a decisão se a babá que sacudiu uma recém-nascida há dois anos em BH vai a júri popular ou não. A mulher, indiciada por tentativa de homicídio, participou de uma audiência hoje. Em depoimento aqui no primeiro tribunal do júri do Fórum Lafayette, Eliane Vieira dos Santos negou ter sacudido a criança enquanto tomava conta do bebê, que na época tinha apenas três meses. Eliane chegou acompanhada do advogado. Os dois não quiseram dar qualquer declaração. Diante da juíza, ela se recusou a responder as perguntas sobre o caso. A audiência desta quarta-feira é para decidir se ela vai ou não a júri popular. O resultado deve sair dentro de uma semana. O caso aconteceu em junho de 2012. O bebê foi internado neste hospital em estado de coma. Os médicos constataram que a criança teve lesões neurológicas provocadas por movimentos bruscos. A vítima teve paralisia cerebral. Eliane, que era babá, é acusada pelas agressões e responde por homicídio tentado.